E eu, pá, me negava. Quando acabou o Soutra Preguiça, eu me negava. Eu digo, pá, vamos fazer, vamos trabalhar. E eu e tu, não, mas eu e tu não dá, só nós dois não dá. E não sei quanto, não sei o quê. Eu insisti muito ainda na parada da música. Vamos seguir nós dois, velho. Vamos nós dois. De cada árvore ficaram todas as folhas Que puderem cair De cada história Que caiam todos os capítulos Que puderem cair E pra chorar só se precisa estar lindo Pra voltar só se precisa estar lindo Pra chorar só se precisa estar lindo Pra voltar só se precisa estar lindo E aí, ao mesmo tempo, o Tiaraju conhece um cara Afonso Miguel, do Piauí, que está em Porto Alegre Fazendo uma apresentação de teatro e boneco E aí o Tiaraju viu esse negócio No Instituto, no IAB Institutos Advogados, né? Viu a apresentação do cara e disse Bah, cara, está aqui o nosso trabalho Tem artes plásticos, tem teatro, tem música Está tudo aqui, velho E aí o Tiaraju começou a trabalhar com animações A ideia da animação Com outras pessoas Mas não dava certo As pessoas não se envolviam Quando ele estava envolvido E, coincidentemente, eu fiz uma viagem Para o Nordeste Fui para Recife e Olinda E aí, chegando em Olinda Eu conheci o universo do teatro e boneco Comprei um livro lá de um cara Que tinha lançado um livro recentemente Que é um pesquisador de lá Tem um museu, inclusive De teatro e boneco de Nordestinos O Fernando Augusto Aí já telefonei Porque quando o Tiaraju me telefonou Um dia lá De coisas que nós temos E disse Ah, Tiaraju, consegui o parceiro, velho Estou apaixonado pelo troço aqui O troço é legal mesmo Que tem razão e tal Vamos fazer um troço super simples E vamos trocar o barco, né? E aí, quando eu voltei Voltei e trouxe uns marionetezinhos Coisinhas assim Mais assim Mais folclórico Que eles vendiam ali E tinha feito um boneco lá E o cara pegou e botou o boneco E fez uma careta assim Com a cara do boneco E falou Com aquela careta assim Sei lá Estava meio enrugado Por um lado assim E eu, puta Me apaixonei por aquele negócio Olhar, claro Olha para a cara do boneco E tenta Ver que voz esse boneco tem E aquilo me pirou E a gente começou O Santa Preguiça O Animações O Animações O Animações é de 1984 Em Ordem dos Músicos E nem Nem Ecade Aí nós fizemos Umas apresentações Fizemos Umas apresentações E tivemos a ideia Vamos botar uns Dois músicos Bonecos Que na metade do show A gente para o show E faz essa apresentação Dos bonecos E os bonecos falando isso O cara vai tocar E o cara Tu tem carteira de música Não, não tem Então não pode tocar Vem cá Não, mas eu vou tocar Só música minha Mas vem cá Tu tem a liberação Do Ecade Não tem Tu não pode tocar E aí acaba A conversa era mais longa Mas acaba que o cara Não toca E sai fora E aí volta A Santa Preguiça Para tocar Ou seja Tu já propunha Uma discussão Não é? Da questão essa Dessa burocracia Que no fundo É uma picaretagem Tanto um quanto o outro Tanto a ordem Quanto o Como é que tu vai impedir Por exemplo Eu que não sei ler as notas Eu não vou poder tocar mais Porque eu não sei dizer Que nota que eu estou tocando Que eu não sei Não tem sentido Depois nós começamos A ir para o Brique da Redenção Com animações Mas começamos a levar coisa assim Levar bonecos E vamos experimentar Vamos chegar lá E esses bonecos vocês faziam Ou vocês compravam? Nós fazíamos Fazíamos Não, desde o começo Então Aí começa E aí a gente levava os negócios Assim meio no improviso Assim chegava lá Assim Com uma ideia mais ou menos Tá, vamos tentar desenrolar Essa ideia Às vezes não deu certo E o público também Meio que Gostava de alguma coisa Não gostava de outra Outra não achava graça nenhuma E tal A gente já Tendo um senso crítico ali Assim né Já olha Vamos experimentar com o público E o público Que vai aprovar ou não Aí nós fomos Em 1985 Nós começamos em 84 Em 85 A gente Tentou se filiar A Associação Brasileira De Teatro e Bonecos Escrevemos umas cartas Para os caras Não sei o que Não recebemos resposta Não recebemos nada Sabe de uma coisa Vai ter um festival em Curitiba Vamos por conta Vamos por conta nossa Eu vou ter a Ju Com a mulher dele Eu com a minha mulher Vamos embora Vamos lá ver esse festival Ver como é que é Conhecer esse povo também Essa tribo Já que a gente está Está afim de levar esse trabalho Vamos conhecer a tribo Então né Aí fomos para Curitiba Chegamos em Curitiba Os caras disseram Ah mas vocês não são sócios Não sei o que Não parece um pouquinho Nós somos os caras gaúchos Aqueles que escrevemos Não sei quantas cartas E os caras tiveram que Nos filiar Então ah não Puta os caras Não realmente Vocês mandaram Sei lá Dez cartas Sei lá Do Rio Grande do Sul Entende Pedindo Somos fulano Chicano Beltrano Queremos Nos associar Como é que faz Nos mandam Os caras nunca responderam E tal Quando chegaram lá Tiveram que Nos filiar Na associação Aí coincidentemente Tudo vai dando As coincidências Sei lá Acho que tem Um bom astral E uma coisa assim A coisa vai Meio que puxando O Chico Simões Que é do Mamulengo Presepada Estava com um espetáculo Para apresentar Num circo Só que um Dois Um amigo dele Parece não sei o que Adoeceu E telefonou para ele E disse Chico não vou poder ir O cara disse Puta me deixou na mão Entende Deixou na mão Não vai poder vir Claro Tem um Como é que se diz Uma desculpa Forte Mas como é que eu vou fazer Agora estou no festival Aqui Aí ele disse Não eu tenho umas coisas Que eu posso fazer sozinho Mas então eu vou fazer o seguinte Vou convidar mais gente E vou rachar Fazer um coletivo Em vez de fazer um espetáculo Sozinho Faço um coletivo E nos convidou Foi a primeira vez Que ele se apresentou Para um público Realmente de teatro de bonecos E nós apresentamos Um número Que era muito interessante Que era Um boneco Que tinha Que é o marrote Que se chama Que tem manipulação de boca E usa a mão Do manipulador Então tem um determinado momento Que as cabeças saem E ficam as mãos E eles se preocuparam O público Esqueceram as mãos Mas as mãos ficam Por gosto E aí tem uma cena Só de mãos Entende Que aí rola um negócio E aí quando rola o negócio Vêm os dois falando Pô, esqueci minha mão E aí quando rola a mão Assim as mãos estão Naquela frescura Que ele troca ali Aí larga a minha mão Não, larga tu Não, mas foi tu que pegou Não, eu não peguei a tua mão Porque não sei quanto E larga e larga e larga E aí vão falando mais baixo E tal Aí vem Mas sabe que olhando as mãos Assim me lembra Quando a gente se conheceu A não sei Sei lá 75 anos atrás São dois velhinhos Assim né Aí eles vão Amolecendo a história E tal Aí a veinha vai E cochicha No vidro O veinho Assim E o veinho Fica com aquela surpresa Essa veia Mata o veio E sai fora Assim né Aí todo mundo Adorou aquela história Das mãos De ter ficado Não sei quanto E todo mundo Vem cá De onde é que apareceu Quem é esses gêmeos aí De onde é que Como é que é De onde é que surgiu Como é que é Alguém conhece Ninguém conhecia Aí claro Terminou Nós fomos a surpresa Dessa noite Desse coletivo Aí todo mundo Nos Nos fomos dando Mas vem cá Mas e como é que E que ideia é essa Como é que tiraram essa ideia Como é que Vocês faziam os bonecos Vocês é que criam Claro que fazia tudo Aí nós entramos Para o rodo Daquela Já entramos Pulamos uma Uma etapa Já pulamos lá em cima Já Cada arte Ficaram todas as folhas Que puderam cair De cada história Que caiam todos os cabelos Que puderem cair E pra chorar Só se precisa estar rindo Pra voltar Só se precisa estar rindo Pra chorar Só se precisa estar rindo Pra voltar Pra voltar Só se precisa estar rindo Ah, lindo Ah, lindo Ah, lindo Ah, cedo a vela que clareia a sala Esquenta o cheiro da mala que hoje eu carrego O amor é cego, não nega A placa é cega, não nega Cego é o nó, cego de dor e de dor O amor é cego, não nega A placa é cega, não nega Cego é esperança, cego é de frente e de fora De cada árvore que caiam todas as folhas E mudarem para mim A placa é cego, não nega